Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos aos amigos do CFA, eu sou o Blade, eu sou o Quake, estamos de volta para mais uma sefazada, mas antes de qualquer coisa, nós temos que agradecer, do fundo, aquele live e a vossa participação, vocês foram fantásticos. É verdade, foi brutalíssimo, nós não estávamos a contar com um estádio tão cheio. Mesmo, não, nós não pensávamos estar com sequer, podíamos, precisamos de hipótese de não ter ninguém e, pá, quando estivemos a voz dos 20, pensávamos que íamos estar a falar sozinhos mesmo. Foi mais ou menos isso. Pá, aí, pronto, quem pensou fazer um live, chegaram-me o que está ali para estar em uma hora e pouco, nós tivemos quase 3 horas. É verdade, é verdade. Foi fabuloso, grande experiência. E não tivemos mais porque, pronto, houve quem já acusasse algum cansaço. Algum mesmo. Para bater a retirada. Algum. Era all night long. All night long, é mesmo. Foi muito bom e é muito imenso e muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E temos que agradecer também ao DJ Almada que, pá, para caminho na Team Manager, nós temos que lhe começar a dar mais trabalho, não é, Cuic? É verdade. É pá, eu diria que ele passou no teste. O que é que tu achas? Passou, eu acho que sim. Se calhar vamos tentar fazer aí mais qualquer coisa. Então vamos pôr lá trabalhar mais. Muito obrigado, DJ Almada. Valeu, hã? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ver o que é que fazemos? Muito obrigado. Mas pronto, olha, sem mais demoras, vamos falar de jogos, Cuic? Vamos, vamos a isso. Vamos a isso. Quem começa hoje? Pode começar eu. Então vá. Bora. Vamos ver isso. O que é que traz aí? Antes de começar, eu queria só dizer. Eu não estou a gravar em casa. Estamos a gravar com Wi-Fi isto. Pode haver aqui umas falhasitas, mas teve que ser assim. E espero também não haja muitos boros de fundo. Não é nada que a malta já não esteja habituada. A malta que eu esteja aqui. Às nossas aventuras, não é? Só mais uma. Não, mas pronto, olha. Vamos falar de jogos, então. Vou começar agora. Bora. Este jogo que eu vou falar, até... Foi um amigo do Sofato. Falou dele comigo num dos e-mails que trocou comigo. E, opá, ele lembro-me perfeitamente deste jogo. Lembro-me mesmo muito bem. E vou já trazê-lo aqui. Que é um jogo de 1991. Para o DOS. Que envolvia uns gráficos muito simples e uns tanques. Que era o Scorched Earth. Conheces? Scorched só o Whisky. Não estou mesmo a ver. Pronto, não, mas olha. Isto, muito à semelhança de outro jogo que nós ainda temos que falar também. Que eu não vou dizer qual é. Este jogo, possivelmente, foi o jogo imediatamente antes que deu a ideia ao Worms. Ok. Da certeza. Porquê? Nós tínhamos um cenário, como as montanhas. E tínhamos que ter em conta também o vento. E depois tínhamos os tanques. Isto dava até 10 jogadores, se eu não me recordo mal. Nós tínhamos uns tanques. E depois nós tínhamos que regular o cano. Para onde é que íamos disparar. E a intensidade do tiro. Aquilo depois disparava. E tínhamos que ter em conta o vento. Para acertar e destruir os outros tanques. Muito é um princípio do Worms. E tínhamos várias armas. Mas uma infinidade nelas. Aquilo é que tínhamos escudos. Tínhamos tudo. Mas como é que um jogo para 10 jogadores sem internet... Como é que 10 jogadores jogavam isso? Era um de cada vez a disparar. Ah, ok. 10 pessoas ali à volta umas das outras. É porrada. Deve ser engraçado. Não, mas olha. O jogo era muito bom. Era mesmo muito bom. E depois aquilo ia trocando a ordem. Que o pessoal jogava. Para não irem ser os mesmos. Não jogar primeiro. E eu lembro-me claramente de armas. Que aquilo tinha. Lembro-me do leapfrog. Que era o que tu mandavas. Ia dando uns saltinhos. E dando estouros pelo caminho. À medida que disparavas. Tinhas o nuque. Que basicamente arrebentava-te quase metade do ecrã. Tinhas de ter cuidado para não apanhar o teu. Tinhas o mini nuque. Que era igual. Mas era pequenino. E pá. Tinhas muitas armas. Tinhas um disparo. Que caía num sítio. E enterrava os tantos. Eles depois tinham que escavar para sair. Ou destruir o que estava de terra à frente deles. Tu estás a falar disso. É só para ouvir o Ormos praticamente. É do estilo. Era muito do estilo. Mas era tão bom. O jogo era tão bom. Era tão simples. Até o grafismo era simplíssimo. E era maravilhoso. E este jogo era muito, muito, muito bom mesmo. E era um vício tremendo. Eu não sei se isto ainda está disponível online. Por acaso não tenho visto. Porque esta semana tem sido complexa. Mas pá. Se ainda tiver. Temos que o encontrar e experimentar isto. Até ver se há hipótese de jogar isto online. Porque era muito bom que este jogo ainda desse para jogar. E pá. Se nos estão a ver este pedido. Digam-nos que este jogo ainda dá para jogar. E que há alguma hipótese de jogar isto online. E um dia temos de combinar com os amigos da CFA. Fazer uma jogueta na A10. E jogar isto vale bem a pena. Vale bem, bem a pena. Ok. Olha, eu escolhia o nuque. É o nuque que rebenta lá para tudo. Mas tens de ter dinheiro. Estou à medida que o jogo desenvolve. Claro, vários turnos. Tinhas de ir juntar o dinheiro para conseguir ter as armas. Senão não dava. Não vou ter um problema. Eu sou um teso. Pai. Eu não tenho dinheiro para comprar isso. E tu? Trazes-nos o quê? No jogo da amiga. Como é que tu adivinhas estas coisas? Eu tenho que usar aqui uns dentes para ser vidente. Elvira, Mistress of Dark. De 1950. Conheces? Conheces a Elvira, pelo menos. Conheço a capa do jogo. Sim. É inconfundível a Elvira. Do nome e da capa. Seja do cinema. Está um bocado... A imagem dela está um bocado... Espalhada por... Eu assustei esse jogo. Não sei porquê. O teres uma bandeja em cima da mesa. Que tem aquelas tapadas. Depois se levantava e tinha uma cabeça. Ou estou a confundir o jogo? Não, olha. É possível. Sou-te muito sincero. Não tenho a certeza de qual deles. Porque saiu mais do que um. Se não me engano, saíram dois ou três. Eu acho que saíram três. Eu acho que eu podia jogar muito na altura. Não há amiga, mas pronto. Foste. É daquelas coisas. É, não é? Olha. O jogo é um jogo de aventura. Um RPG. Foi desenvolvido pela Horror Soft. E lançado pela Accolade. Ok. E Salvo Erro também saiu... Estou a falar para a amiga, como é óbvio. Mas eu penso também que tenha saído para DOS. Acho que também saiu para DOS. Não sei se saíram... Eu não me lembro de ouvir para DOS. Acho que também chegou a sair para DOS. Não tenho bem a certeza. Bem, isto basicamente é um jogo de horror, não é? Em que a Elvira é mantida em cativeiro por forças das trevas. Num castelo da ancestral Lady Imelda. Imelda, Mike. Imelda. Não é bem. Essa é a outra prima. Essa é a outra prima. Esta é a Imelda. A outra é a outra prima. E a nossa missão basicamente é resgatarmos a Elvira. E evitar o retorno dessa feiticeira, dessa Imelda. Que há muitos que estão mortas. Somos então enviados por ela, pela Elvira. Para encontrarmos seis chaves especiais. E para recuperar uma adaga mágica. Acho que é uma adaga mágica. Que é a arma que será utilizada para conseguir matar a Lady Imelda. Eu confesso que nunca salvo a história do jogo. Eu sempre tive curiosidade. Vi à capa. Ouvi-me falar do jogo. Sempre o que iam jogar. Mas sempre me falaram do jogo para a amiga. A história é logo descrita. Logo de início. Ou seja, mal que tu começas o jogo... A história é logo contada. E a própria Elvira diz-te logo. Portanto, conta contigo para ajudar nesta tarefa. O jogo conta com dois modos distintos de controlares. Um deles... Tens o modo de exploração. Em que andas com as setas de um lado para o outro. Ali pelo castelo. E tens também o modo de combate. Ou seja, quando és confrontado com um inimigo. Abre-te o modo de combate. E tens que andar ali com o rato. Parece um pouco arcaico agora. Mas na altura não era. Até era muito à frente para a altura. Eu sou-te muito sincero. Em que tinhas que, com o rato, clicar para te defenderes com o escudo. E contra-atacar. Golpeares, tipo, na garganta. Ou noutro sítio. Pá. Era muito avançado na altura. E... Já gostaram assim. Depois. Ainda hoje. Ainda hoje. E de realçar o... Sei lá. O ambiente gore que o jogo tinha. Pá. Na altura, havia... Era sangue nunca mais acabada. Eu tenho que confirmar se isso saiu para nós. As cabeças cortadas. As larvas. É pá. Havia sangue que nunca mais acabava. Isto, enquanto jogávamos, ao som de uma música tenebrosa, não é? O que... Tu e o áudio. Diz? Tu e o áudio. Exato. É pá. É um dos pormenores que eu pessoalmente tenho muito em conta nos jogos. É um bocado como aos filmes. Um bom filme tem que ter sempre uma banda... Uma boa banda sonora por trás. Faz muita diferença. Olha, se não o conheces... Olha, e se houver padóis... É uma questão de... É um jogo que... Porque ainda se pode jogar muito bem. Se eu estou tão sincero. Eu lembro de ter uma obsessão de querer experimentar esse jogo. Na altura, e nunca o ter conseguido experimentar. Porque jogava que só havia para a amiga. Mas vou ver. Se houver padóis, tem que crescer o encontro. É. Muito bom. Muito bom. Já me lembro. Aconselho. Foi um jogo que... E eu, atenção. Não sou muito fã de RPGs. Mas este aqui... Este aqui confesso que joguei. Porque também sou um fã... Um fã de tudo... Ou seja, filmes de terror e jogos. E este tive que o jogar. E foi muito... E é muito bom o jogo. Aconselho. Não, tem que experimentar. Boa, pô. Bem lembrado. Olha... Vamos fazer uma coisa em comum hoje. Então? Eu não falo mais de jogos de PC hoje. Então? Eu vou falar do jogo de Playstation 2. Ok, ok. Por acaso não falamos muito ainda de jogos de Playstation 2. Mas é como eu estava a dizer que não ia falar mais de jogos de PC. Bom, vou tentar fugir um bocadinho sempre aos jogos de PC. Porque eu passei muito pelos PC. Mas também passei muito pelas consolas. Mas, pá. Vou falar aqui de um jogo da Playstation 2. A Playstation 2 teve muito jogo bom. Mas muito. Muito mesmo. Muito mesmo. E, pá. Este jogo é um jogo que eu acho que passou ao lado de muita gente. Até pela capa. Porque se calhar o jogo parecia muito infantil. Pá, eu comprei-o na altura. E, confesso, passava horas a jogar isto com amigos e com a minha mulher. Que na altura era a minha namorada. Este jogo era conhecido como The Adventures of Cookie and Cream. Nos Estados Unidos. No Japão e na Europa era o Curicurimix. Ah, ok. Que saiu em 1996. Até o segundo nome. Já lá, cheguei. O primeiro, confesso, nunca tinha havido... Não, tanto que até os bonecos tinham nomes diferentes. Nos Estados Unidos, um dos coelhos era o Cookie e o Kyle era o Chestnut, se não me engano. O que eu fiz era sempre o Curicurim. Mas pronto. E, pá. Aquilo, basicamente, eram dois coelhos. Que eram os nossos personagens. Eram um amarelo e um cor-de-rosa. Eram o Cookie e o Curicurim. E eu presumo que o Cor-de-rosa fosse a menina, pá. Mas pode não ser. Dá. Também era o Machine Canning agora. É aleatório ou dá para escolher? Não, mas olha. Aquilo, assim. Dava-te para jogar em modo versus ou em modo dois players. Eu podia jogar sozinho. E aquele sozinho não tinha hora de piada. Confesso. Onde aquilo batia os pontos todos era no modo multiplayer incorporativo. Porque aquilo era assim. Tu tinhas dois cenários. E tinhas que ir do princípio ao fim do cenário. Dentro do tempo, tinha os tais temidos timers que tu não gostas nada. Ui, não. E tinhas. Tu controlavas o boneco de um lado. A pessoa do outro. O teu, que tivesse a jogar contigo, controlava o outro. E vocês tinham que se entreajudar. Tu só conseguias passar certas coisas no cenário. Se a pessoa do outro lado ativasse uma coisa do lado dele. Para tu conseguires do teu lado seguir. Ou seja, vocês só conseguiam chegar ao fim e cooperar ao extremo. E isto ia gravando. E tinha uma particularidade. Tu não precisavas de dois comandos para jogar a dois. Ok, ok. Um comando, jogar a dois. E cada um usava a metade do comando. Esse modo cooperativo faz-me lembrar aquele jogo. A imagem marca do jogo da Playstation 3. Aquele que somos um boneco de farrapos. Como é que se chama? É o Sac-Boy. Ai, Little Big Planet. Exatamente. Little Big Planet. É do mesmo género. Tem um modo cooperativo e tal. Dois players. O outro para desbloquear. É esse tipo de jogabilidade. Mas é dentro dessa linha. E eu lembro-me assim muito por alta. A história do jogar era simplíssima. Era os dois iam a caminho do Festival da Lua. Alguém vem ter com eles e diz que a Lua foi roubada. E vocês vão recuperar a Lua. Então dão-lhe umas boas que era o segundo de coragem. E lá vão eles. Mas é muito bom. Eu lembro-me particularmente no final do jogo. Num dos níveis finais. De andares num caiaque. Que não era um caiaque. Aquilo pareciam dois caiaques presos por uns paus. Um aluno. E tu tinhas que mover o analógico para cima. E dar a volta. Por fora até baixo. Com a pau. Para cima se esse andar para trás. Mas aquilo tinha que ser sincronizado até ao último milímetro. Porque se um começava a remar mais devagar. Ou mais depressa. Ou alterava o ritmo. Aquilo começava a remar. A gente nunca mais passava de nível. E depois não. E aí é a parte em que gera sempre confusão. E acabam os dois por andar a batatada. É claro. Bem, você acaba por casar. Menos mal. Não, mas olha. Lendo que chegámos ao fim do jogo. Várias vezes. E o jogo era tão bom. Até os bosses. As lutas com os bosses também eram cooperativas. Era fabuloso. Se nunca experimentaram neste jogo. Arrangem alguém para jogar com o bosco e experimente-lhe. O jogo é muito bom. E eu sei que isto também saiu para a Nintendo DS. em 2007, se não me engano. E era tão bom. Também joguei. Pá, lembro-me de uma cena em que nós tínhamos de pôr um dos coelhos a rodeiro. Com as orelhas. Tipo helicópio. E o outro tinha que estar do outro lado a soprar para a DS. Mas feito desalmado para o outro não morrer. É pá. Era tão bom. Tão bom. Parece divertido. Proemix para a Playstation 2 joguem. Vale mesmo a pena. Parece super divertido. É muito bom. Muito bom mesmo. E tu, Quake? Olha, trago um jogo para Mega Drive para fugir um bocadinho ao Amiga. Trago um Mega Drive que me traz muito boas lembranças. Então. É um jogo de 1992. Um jogo de motos chamado Road Rash. Road Rash. Neste caso, o que eu gostei mais de jogar o 2. Road Rash 2. Diz-te alguma coisa? Ah, não. Era o Super Amigone que menina uma das coletâneas. Não era esse. Ah, não. O Road Rash 2. É aquele que era conhecido por ser um jogo de motos e pancadaria ao mesmo tempo. Era. Tu apanhavas umas correntes e uns tombos. E isso era tão fixo. Ah, exatamente. Epá, exatamente. Epá, aquilo lá assim é o jogo de corridas. Aliás, foi o primeiro jogo de motos que conciliou o modo de corrida e de porrada. Foi o primeiro jogo de motos que conseguiu, que conciliou essas duas vertentes. Portanto, já no Road Rash o primeiro. Era o chamado jogo de corrada. Era, era corrada. E tinha. Epá, eu lembro-me de ter jogado isto com o meu irmão. Muitas horas, muitas horas mesmo, na Mega Drive dele. Até porque o jogo possibilitava também jogar a dois players. Epá, e era engraçado porque aquilo tu tinhas corridas para fazer. Depois, dependendo do lugar em que ficasses classificado, convinha ser, claro, em primeiro lugar, para ganhares a maior fatia do dinheiro. E depois aí podias fazer upgrade às motos ou comprar motos novas. E a cena fixa do jogo era essa. Era conseguir obter os grandes motões que o jogo tinha bloqueado. E depois, ao longo do campeonato, ias podendo desbloquear. Epá, e era fixe. E lembro-me que no 2, salvo eu reapareci também a polícia. Também dava para bater-se na polícia. Epá, aquilo era... E por acaso, eu não também disse. Era tão bom esse jogo. Epá, faltava-me de jogar isso com o meu irmão. E era só risada. Era muito fixe o jogo. Era muito bom. Epá, eu acho que quase toda a gente conhece o jogo. Porque o jogo... Eu não tenho certeza se saiu para mais alguma plataforma. Acho que foi só para a Mega Drive. Por acaso, não sei. Acho que foi só para a Mega Drive, mas... Malta que tenha a Mega Drive, certeza que... Pá, foi um jogo que eu não vou falar na altura. Mas pronto. Muito bem lembrado, pá. Por acaso, não lembro-me desse jogo. O que é que estás mais? Olha, eu trago-te aqui um jogo para uma das minhas consolas favoritas. Pá, que foi daquelas consolas que passou ao lado de tanta, tanta gente. A Family Game. E teve a colite que adorou. Foi a Family Game, não? Não. A gente tinha uma. Olha, eu não tinha... Da mítica consola que começou... Pá, que destrabou ali o fim da Sega, como se quisem dizer. Que foi a Sega Saturn. Pá, eu adorei a consola. Ainda hoje digo que é uma consola fabulosa. Tem jogos fabulosos. Aliás, a consola que eu ia seguir também era muitíssima à frente do tempo dela, a Dreamcast. E caiu em desgraça porque a Sega já não conseguiu aguentar e teve o problema da pirataria logo no início. É verdade. Mas, fora esse assunto, se a hora não entra-se aqui para nada, vamos falar de Saturn e vamos falar de um jogo. Pá, que é possivelmente dos meus jogos favoritos na Sega Saturn. Foi um jogo que me custou muito na altura a conseguir-lhe deitar as mãos porque era difícil encontrá-lo nas lojas. Foi em 1997 que ele saiu cá, mas ele saiu um ano antes no Japão e nos Estados Unidos. Ele saiu em 96. Eu estou a falar de um jogo de estratégia e RPG, mais ou menos, que era o Dragon Force. Ah, ok. Pá, eu acredito que muita gente também o tenha jogado. Este jogo era fabuloso. Eu não percebo como é que não saíram mais jogos destes depois. Eu sei que saiu um Dragon Force 2 mais tarde, mas só saiu no Japão. E eu tenho a ideia de ter saído o primeiro Dragon Force para a Playstation 2, mas também só no Japão. Mas não saiu cá? Ou da Playstation? Não, não. Eu acho que só saiu no Japão. E o jogo era fabuloso. Aquilo tudo... Eu não me recordo do nome do reino, por acaso não me recordo. Mas lembro que tu tinhas oito facções em que tu tinhas que as unir para derrotar o inimigo que era o deus negro ou o deus do mal, que eu já não me recordo ao certo. Não tenho assim a história muito fixa na cabeça. Mas porque no passado existia uma Dragon Force. Estava com o deus do bem a combater o deus do mal, o deus negro. Só que por desentendimentos entre eles, esse deus teve que ir combater o outro deus sozinho sem o apoio da Dragon Force. E como não o conseguia vencer, teve que o aprisionar. Se não me recordo mal, acho que eram 300 anos. Ele depois voltou. E a única forma de salvar basicamente o mundo... O mundo? Ali a zona... Eu não me recordo do nome a sério da zona. Eu gostava de me recordar. A única forma de salvar é derrotá-lo. Mas para isso tens que unir as oito facções. Tens que convencer as outras oito facções a juntarem-se a ti. Convencer a conquistá-las basicamente. Que é o que ia acontecer. O jogo tinha três situações diferentes. Tinhas um mapa mundo onde tudo acontecia em tempo real. Em que tu tinhas os castelos. Tinhas os percursos que podias seguir. E mandavas os teus exércitos de um lado para o outro. E tinhas conquistado os castelos dos outros. Ias vangareando mais exércitos. E ias capturando outros generais. Porque só podias mover um exército com um general agregado. E funcionava tudo. A parte estratégica base funcionava ali. Depois, quando encontrávamos com outro exército. Entravas no modo de combate. E tu escolhias uma tática de ataque. E os vossos tropas começavam a lutar. E depois eu ganhava o teu lado ou o deles. Naturalmente. Ou então, se acabassem por morrer os dois. Se morriam os dois exércitos. Isto acontecia algumas vezes. Os dois heróis começavam a lutar entre eles. E tu podias ou dizer para o teu herói fugir ou enfrentá-lo. Mas não o controlavas. Eles depois é que lutavam os dois e viam qual é que ganhava. E depois tu podias eventualmente capturar o outro herói. Ou até... Podia acontecer dele morrer. Mas isso era muito raro eles morrerem. E isto era assim. Tu ias capturando outros heróis. E as expandindo o teu exército. E ias conquistando. Tu até tinhas conquistado o cenário todo. E aquilo se funcionava por semanas. Ao fim de cada semana. Tu tinhas os deveres do reinado. Que queriam desenvolver a história também. Tu ias para o castelo. Podias dar prémios. Não era prémios. Era com decorações. Aos teus heróis eles melhoravam. Podias tentar fazer ali uma série de situações. E desenvolver a história. E isso passava-se nestas três fases. Ou seja. Estratégia no mapa. Estratégia em campo. E... Um certo modo de diplomacia. Muito complicado. O jogo era mesmo muito bom. E jogava-se muito bem. E te falar nisto. Parece que o jogo era muito complicado. Mas jogava-se tão bem. Eu lembro que a última vez que peguei neste jogo. Eu te liguei a Saturno. E... No início de tarde. Depois do almoço. Estava sozinho. A minha mulher não estava na altura. Sentei-me a jogar. Quanto tempo era? Era um oito da noite. O tempo voou. O jogo é maravilhoso. O segundo. Tive pena de nunca conseguir jogar. Mas sei que há uma tradução inglesa para ele. Para se conseguir jogar o jogo. Tem que ver se um dia experimento isso. Mas se alguém nunca experimentou este jogo. Experimentem. E deem mais amor a Saturno. Porque aquela consola. Sofreu ali um bocado. Foi um bocado maltratada. Mas é muito boa. Como sabes. Eu não tive a Saturno. Mas recordo-me que agora vem-me à memória. Agora já tenho. Felizmente. Mas vem-me agora à memória. É que... Na altura. Quando se entrava numa casa de jogos. Não havia assim muita... Não havia muita variedade. Talvez... Talvez... Pronto. Infelizmente esse flagelo que falas. Que houve certas versões. Ou certos jogos. Que acabaram por não sair. Cá em Portugal. Ou na Europa. Felizmente isso hoje em dia. Acontece. E já não acontece. Porque não aparecendo cá. Já existem formas de o conseguir. Facilmente. Através da internet. E de outros sites. Não é na Nintendo Switch. Não era possível. Não é na Nintendo Switch. Que eu uso muito. É uma consola que eu recomendo. É fabulosa. Eu só uso aquilo quase como portátil. Mas é fabulosa. Tem de propósito. Falas da Switch. Por exemplo. Há uma versão que eu nunca... Eu acho que nunca cheguei a ver aqui em Portugal à venda. Que é um jogo espetacular. Um dos meus favoritos. Que é o Toki. E que eu sei que tu tens. E que não comprasse. Já falamos nisso também. Não comprasse. No episódio. Quando estávamos a falar com o Pizzle. Saiu aquela receita. E são os Retro Collectors. Como arcade mini. Para montar aquilo lá dentro. Que é espetacular. Eu não tenho nenhuma Switch. Mas quase que me deu vontade. Eu já vi o jogo à venda. Já o tive nas mãos. No Luxemburgo, por exemplo. Quando estive em viagem. E dei uma imensa vontade de o comprar. Só para poder ter... Essa mini arcade. De um jogo que é ainda hoje um dos meus jogos favoritos. E dei uma imensa pena. É um jogo espetacular. Não é muito caro. Não é muito caro. Não é muito caro. O jogo vai por 30 euros ou menos. Eu nunca ouvi por cá. Sinceramente. Eu nunca ouvi cá nas lojas. Nunca. Nunca ouvi cá. É muito triste. É. Por causa é muito caro. É muito caro mesmo. Não, mas o que eu estava a falar da Switch. Porque o que falaste da questão dos jogos não saírem de um lado e do outro. Mesmo hoje. Eu digo disto na Switch. Porque há uma coisa muito simples de fazer. É mudar a região da loja para o Japão. Por exemplo. E comprar jogos que não saem nada de cá. E a Nintendo tem problemas. E as pessoas têm acesso. Exatamente. É uma mais-valia sem dúvida nenhuma. É muito bem pensado. Antigamente havia tantos problemas com os códigos de região. Cartujos de regiões diferentes. Eu lembro do Super Nintendo. Para além de ter regiões diferentes. Os cartujos tinham um formato diferente para não encaixar na consola. Opa. Tinhas as próprias televisões. Também. Tinhas as páginas. Mas tinha a ver com os formatos. Mas havia maneira de dar a volta. Sim. Mas pronto. Era sempre um código. Bom. Para acabar por hoje. Trago um jogo que toda a gente. Eu não acredito que ninguém. Pelo menos que tenha pegado num joystick. Não conheça este jogo. Um jogo de futebol. O Sensible Soccer. É impossível. É impossível. Alguém não conhecer este jogo. Olha. O Sensible Soccer era um dos jogadores pequenininhos. É verdade. É um jogo que. É pá. Talvez dos jogos de futebol. Tirando. Sei lá. Agora os atuais Fifas. E Pro Evolutions. Da nova era. Que mais horas a malta passou a jogar. E que grande. E muitos campeonatos se fez. O Sensible Soccer. Com uma vantagem em relação ao kick-off. A bola fugia um bocado menos dos pés. Um bocado a favor. Só um bocadinho menos. Exatamente. É pá. A malta que não nos acompanhou no último direto. Nós acabámos por falar um bocadinho do jogo. Sim. E eu volto a falar. De algumas memórias que tenho sobre o jogo. Foi um jogo que me marcou por várias razões. Recordo-me na altura. Quando o jogo me veio calhar nas mãos. Foi numa altura em que eu fiquei doente. Apanhei papeira. Ou varicela. Já não me recordo bem. Foi varicela. E fiquei. Não pude ir à escola. Infelizmente. Infelizmente. E passei muitos dias de volta daquilo. E foi um vício espetacular. Recordo-me que o meu pai. Todos os domingos. Comprava o Correio da Manhã. E na altura. Aos domingos havia. A maior parte dos jogos de futebol. Como te recordas. E no Correio da Manhã. Vinha sempre. Os plantéis. Ao pormenor. Dos nomes dos jogadores. Que iam jogar. Nesse domingo. Das várias equipas. Então o que eu fazia. Como o Sensible Soccer. Tinha a parte editável. Epá. Eu passei. Horas. Dias. De volta daquilo. A editar. Os clubes. E a pôr os jogadores todos portugueses. Com as equipas todas portuguesas. Epá. E que não estava a perguntar. As cores das camisolas e tudo. A cores das camisolas. Epá. Foi. Era tão bom. Foram tempos espetaculares. Mas vai. O teu jogueiro era favorável. Eu joguei o jogo para a amiga. Mas depois. Ao longo dos anos. Foram saindo várias versões. Joguei. Também acabei por jogar no PC. E depois. Mais tarde. Acabou por sair. O último. Sensible Soccer. Que. Não teve grande sucesso. A malta não. Não achou muita piada. Foi mesmo. O culminar. Como foi o primeiro. O primeiro original. Diz. Não era favorável. Diz. O primeiro era favorável. Não havia forma de evoluir aquilo. Ah. Sim. O primeiro. O segundo. O championship edition. Sim. Foram. 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 De facto os melhores. Sei. Sei que. Ainda hoje. Fazem online. Grandes torneios de sensible soccer. Atenção. Ainda hoje. Ainda hoje. Se fazem grandes torneios de sensible soccer. O jogo é tão bom. O que eu acho engraçado. É que eu acho que os jogadores são tão pequenininhos. Que é o que mete graça àquele jogo. E depois o campo é enorme. O campo parece enorme. Para o tamanho deles. Ouve lá. E lembro-me-te daqueles gols. De enviosos. Que era quase do meio campo. Para a Pabllo. Sim. Aquilo era. E às vezes era 10 a 9. 10 a 11. E aí. Eram grandes resultados. Aquilo. Aquilo. Tenho tão boas horas. Principalmente com os meus primos. E com o meu irmão. De termos jogado. Tanto. Tanto. Tantas horas a isso. Estás-me a falar. Seja no Pabllo. Seja na Mega Drive. Saiu. Saiu para praticamente tudo. Acho que saiu para tudo. Mas na altura. Era tão bom. Era mesmo bom. Mas pronto. Epá. Que grande memória. Agora deixaste-me aqui a pensar. Pois pronto. Não dá vontade de jogar. E Quake. Como é? Ficamos por aqui hoje. Não é? Ficamos por aqui. É verdade. Pronto. Pessoal. Não se esqueçam. Vão respeitar também o live. Quem não esteve lá. Vejam. Falamos de tanta coisa. Para vocês terem uma ideia. Nós chegámos a falar do preço certo. E da roda da sorte. E do Hermano José de Caçadeira. Aquilo valeu tudo. Já para não falar. Da roda de prémios. Que aconteceu nesse live. E ainda. Sim. Dos giveaways. E para não falar. Ainda falamos da amiga Olga. É verdade. Falamos de tanta coisa. Até se falou em polaco. Houve de tudo ali. Valeu de tudo. Ainda tivemos que pedir soro para um de nós que já estava. Que é ó. Mas pronto. Olha. E fica desde já feito o convite para num próximo live. Participarem. Eu vou. Sim. Os repetentes. E não só. E quem não pode. Vamos tentar duas coisas no próximo live. Participar. Que é tentarmos jogar em direto. Até dar a possibilidade de vocês jogarem connosco. Vamos tentar. Ainda não sei se conseguimos. E tentar conseguir que vocês possam entrar em vídeo connosco. Um de cada vez. Tem que ser. Mas vamos tentar. Que não conseguimos o tempo desta vez. Tivemos tanta coisa a acontecer para aquele direto tentar funcionar. Que foi uma loucura. Mas agora que já está grande parte do trabalho feito. Isto ainda foi o começo. Isto ainda foi só o começo. Só aquele bocadinho. Foi só um cheirinho. Cheirinho. Não é bom. Não é bom. Tinha lá muito mofo. Mas este foi um cheirinho diferente. Muito mofo. Muito mofo. Desde pronto. Coelho. Olha. Vamos ficar por aqui então. Ficamos por aqui. É verdade. Já sabem pessoal. Não esquecer. Subscrever quem ainda não subscreveu. Ok. E pôr o likezinho. Que a malta agradece sempre. E dar a conhecer o nosso canal. Aos vossos amigos. Pelo menos quem goste de videojogos. Principalmente os velhinhos. Que nos ajudem a aumentar o tamanho do sofá. E contamos com a vossa ajuda. E cá estamos. E vocês também podem cá estar. Não se esqueçam de enviar as participações. O email continua ali. E vão ao Discord. E vão ao Instagram. E ao Facebook. Não se acanhem. Não se acanhem. Mas pronto. Olha. Ficamos por aqui então. Para a semana. Já sabem. Há mais. Apareçam. Estamos aqui à mesma hora. E já sabem pessoal. Até lá. Fiquem bem. E joguem muito. Joguem muito pessoal. Até à próxima. Até para a semana pessoal.